O que é que é que é que é que é que é a Biene des Afinal? Faz um ano, em julho, prometi aqui vir para a Bienal, 26ª Bienal. Prometi e cumpri. Político deve ser assim. Não sei se é muitas vezes, mas deve ser assim. E queria dar-vos o testemunho de um apaixonado pelo livro. Minha paixão começou em minha casa. Eu estava vindo para aqui hoje e me lembrei de meus pais. Meus pais viveram em São Paulo 20 anos, de 74 a 93. Mas não foi por isso que me lembrei deles. Lembrei-me deles porque em minha casa, minha mãe era de esquerda, assistente social, socialista. Meu pai era de direita, médico, salazarista. Tinham em comum uma coisa, liam livros. E isso fazia a diferença. Os dois, uma de esquerda, outra de direita, os dois liam livros. Liam livros e discutiam livros. E falando-se de livros todos os dias, ao almoço e ao jantar, era um tempo em que ainda se almoçava em casa, eu fiquei, fiquei eu, ficaram meus irmãos, apaixonados por livros. Mas a paixão, e é bom ter paixão na vida, alguém disse, de outrem, ao morrer, perguntou, esse homem viveu com paixão? Porquê? Perguntaram. Porque se não viveu com paixão, não valeu a pena viver. Viver com paixão, o livro, é fazer tudo pelo livro. Eu senti que tinha a obrigação de fazer tudo pelo livro. Primeiro, ler livros. Depois, muito cedo, comprar livros. E aos 15 anos, eu começava a criar a minha biblioteca. Mas não era uma biblioteca normal. Era uma biblioteca de livros antigos. Comprava livros atuais, mas comprava livros antigos. Ia a leilões de livros antigos. Era o único, com 15 anos, a ir a leilões com livros antigos. Onde estavam grandes figuras na nossa literatura, ou da nossa política, no tempo ainda de ditadura, e que eram normalmente de esquerda, embora houvesse alguns também de direita. Mas senti que era pouco. Era pouco. Como professor, escolhi o livro para ilustrar minhas preleções. Sobre cada matéria, sugeria ou a compra, ou a leitura, numa biblioteca pública, de um livro. Ou de dois, ou de três. E passei a oferecer livros como prémios escolares. Isso já lá vão mais de 40 anos. Mas era pouco. Senti que devia fazer mais. E logo que tive a oportunidade de colaborar nos mídia, nos jornais em que tive funções importantes, como o Expresso, o principal semanário português, de que fui diretor, eu multipliquei o peso da cultura. E dentro da cultura, do livro. Apoiando a criação de um espaço próprio para a cultura e na cultura para o livro. Mas era pouco. Quando tive programa na rádio, eu aconselhava livros semana após semana. Domingo após domingo. Mas era pouco. Quando tive um programa na televisão durante 16 anos, eu aconselhei livros, não menos de 10 a 12, por programa, domingo após domingo. E me diziam os meus amigos que ninguém ia ouvir a parte dos livros. Ninguém. E de facto, no início foi assim. Eu tinha, para uma população de 10 milhões, 2 milhões, às vezes 2 milhões e meio de audiência, entre um quinto e um quarto da população. E quando chegava aos livros, caía a audiência. que eu tentei pôr os livros no fim, no meio, no começo do programa. Que durava 30 minutos a uma hora. E a partir do quarto ano, quinto ano, a audiência ficou estável. Eu falava de livros e a audiência ficava estável. Estava em 2 milhões, ficava 2 milhões. Estava no 1 milhão e meio, 1 milhão e meio. Estava em 2 e 200, ficava estável. E no dia seguinte, diziam amigos livreiros, entravam os ouvintes e perguntavam, este livro já saiu? E às vezes tinha saído, outras vezes não tinha sido lançado. Mas era pouco. Entendi que devia fazer mais. Fiz-me editor. Foi, aliás, a aventura mais desgraçada da minha vida financeira. Porque era muito feliz e perdia muito dinheiro. Mas perdia com alegria. Comecei por editar livros jurídicos, aí perdia com alegria, mas perdia mais. E depois, outros livros. Felizmente, eu tinha o know-how e tinha um amigo que colocava o dinheiro. É evidente que o amigo aguentou durante uns tempos e depois, para ficar meu amigo, passou para mim também o investimento na editora. E percebi alguns dos problemas de ser-se editor. Pequeno. Muito pequeno. Alguns deles, os editores, agora, sendo eu presidente e estando aqui o ministro da Cultura, de vez em quando batem à porta com esses problemas. E se não são eles, são os autores. Eu dou exemplos. um tema de debate ainda recorrente em Portugal, o acordo ortográfico. E a solução a que eu cheguei foi essa. O acordo é o que é. É adotado porque é adotado. Se há pequenos retoques a fazer, porque a prática mostrou que eram lógicos, mesmo nos países que adotaram, que se faça. Cientificamente. Mas o todo foi tão complexo de atingir. E já está sendo tão grande a edição que não vale a pena manter uma querela quando a edição já é tão difícil nestes dias. Mas depois há o problema da tradução. Nós que escrevemos usando a língua portuguesa temos essa luta terrível que alguém dizia que era para se ter prêmio Nobel de literatura é preciso traduzir em sueco. Eu não digo tanto. Mas é preciso continuar a investir e em Portugal está-se a investir mas é preciso continuar a investir no apoio à tradução. Não apenas à edição mas à tradução. Depois há o problema do câmbio que entre Brasil e Portugal é um drama. Hoje menos drama porque há empresas brasileiras em Portugal. Mas durante muito tempo nós conhecíamos autores brasileiros com um atraso de dois, três, quatro, cinco, seis anos. Chegavam lá. mas chegavam caros. Chegavam na edição brasileira. E depois há o problema do depósito legal. O depósito legal é obrigatório em cada país o nosso nas bibliotecas públicas principais. Mas não é. Não há depósito legal para bibliotecas de países que usam o português, que falam o português. são da comunidade lusofalante que não são Brasil, não são Portugal, mas são Angola, Moçambique, Inebissau, Timor-Leste. Talvez seja possível sem haver um levantamento dos editoras, ao menos as principais bibliotecas públicas dos estados que usam o português como língua oficial, receberem as obras que são editadas em países como Portugal e Brasil. Mas fiquei a saber o drama dos editores. Mas ainda era pouco. decidi fazer uma mudança radical na terra de raízes da minha família. Se chama Celúrico de Basto, fica perto de Braga, ao norte do Porto. E era o município mais pobre de Portugal. Quando fui eleito presidente da Assembleia Municipal. Peguei na minha biblioteca a tal de 60 mil e ofereci em 2001. E depois continuei a comprar e a receber e nisso os programas de rádio e televisão eram fundamentais, mas comprei bibliotecas. E hoje vamos a caminho de 300 mil. volumes. O que num município que já não é o mais pobre, nem é dos mais pobres, significa que foi uma opção inteligente para sair da pobreza começar pela leitura. Para sair da pobreza começar pela educação. E então lembrei-me da lição de meus pais. e lembrei-me que meus pais quando houve a Revolução vieram para o Brasil. E a família ficou dividida entre aqueles que aderiram à Revolução, nos quais me conto, e os que foram depostos pela Revolução. Mesmo minha mãe que defendia a Revolução, mas que acompanhou o meu pai. e continuámos civilizadamente a dar-nos porque tínhamos lido livros. Porque ler livro é enriquecer com cultura. É respeitar a tolerância. É cultivar a liberdade. É mesmo em ditadura admitir o pluralismo que deve corresponder a pensar diferente. E é isso que faz a diferença entre as sociedades que avançam e as sociedades que não avançam. É a cultura. Não é só a economia. Não é só a finança. Não é só o panorama social que é fundamental. Para tudo isso é preciso que quem pertence, quem está condenado à pobreza, não condena a geração seguinte. Não condena a geração seguinte à seguinte. Porque está provado que um fator terrível de pobreza é a perpetuação geração após geração em situações de pobreza. e a melhor saída para a pobreza, a mais duradoura, a mais transformadora é a cultura. É a cultura. Porque a cultura implica sempre, se for verdadeira e profunda, liberdade e democracia. E é isso que permite o uso da liberdade de expressão. O direito à crítica que permite o fomento de alternativas, de diferenças, o respeito do princípio de que não há duas pessoas iguais. Somos todos iguais, mas todos diferentes. temos de ser todos iguais nos direitos, mas diferentes naquilo que cada qual é, quer ser, pensa e quer pensar, no futuro que quer construir. E depois, e depois, depois não parei. E quando cheguei a Presidente, eu que já era, a certa altura, um dos principais apoiantes de algumas livrarias e alfarrabistas em crise de amigos meus, ou não amigos, e que precisavam de apoio, e que já era dos grandes compradores das feiras do livro de Lisboa e Porto, criei uma feira do livro no Palácio Presidencial, que se chama Festa do Livro. e de 2016 até hoje, com dois anos de pandemia apenas contra, em colaboração com os editores, não contra eles, mas com eles, passou a haver uma festa do livro. Também com alguns eventos culturais, cinema, de quando em vez música. E essa festa do livro durante quatro, cinco, seis dias foi sendo um sucesso em 2016, aumentou em 17, aumentou em 18, aumentou em 19, parou em 20, parou em 21, foi um drama, foi um drama, mas regressou em 22. E mudou de data a pedido dos editores. Eles precisavam de mudar as feiras do livro de Lisboa e Porto de junho para setembro. E a festa do livro tinha de passar de setembro para junho. Nos dois primeiros dias choveu e às vezes torrencialmente. E eu pensei, vai ser uma tragédia em presenças e em vendas. E em vendas ultrapassou o resultado de 2019. Porque, e é essa a vossa lição também, já o sei, hoje, e vai ser durante esta Bienal, as pessoas querem voltar a comprar e a ler livros. Querem exercer a sua liberdade depois do confinamento, desconfinando e, sobretudo, os mais jovens, frequentando a cultura e participando naquilo que também é a compra e leitura de livros. Querem isso e, por isso, esta Bienal vai ser um sucesso. É inevitável. Há uma forma de recuperar o tempo perdido. Estes dois anos foram dois anos congelados na vida de muita gente. projetos adiados, sonhos provisoriamente repensados, angústias, dúvidas, solidões, mais em sociedades mais velhas como são as europeias e, nelas, as europeias do Sul como Portugal, menos dramáticas em sociedades jovens como o Brasil. Mas houve uma paragem de vida e há o desejo de recuperar o tempo perdido. E recuperar o tempo perdido também no livro, na edição de livros, na leitura de livros, no fomento do livro. E é essa a nossa tarefa agora. É tarefa em Portugal. E, por isso, Portugal aqui está com muita honra nesta Bienal. Porque Portugal tem grandes escritores. neste centenário de Saramago, eu recordo como uma grande honra para mim o convite de Saramago para apresentar uma obra dele. Ele, um homem de esquerda, eu, um homem de direita. E apresentei o ensaio sobre a cegueira num anfiteatro cheio com Mário Soares, meu antecessor na Presidência da República, e um professor de Filosofia, Barata Moura. E recordo bem hoje aquilo que foi, de aquilo que é, a importância de grandes figuras da literatura portuguesa na transformação da nossa sociedade. e pensem em Saramago, mas pensem em muitos outros ao longo do tempo, em Loubantunes, mais antigos, Cardoso Pires, ou Namora, ou Ferreira de Castro, ou Aquilino Ribeiro, mais antigos ainda, essa de Queiroz, que é repensado agora, redescoberto, muitos, muitos anos depois, para ir para o Panteão Nacional, pelo meio Sofia Melbraina, tantos outros, e depois outros também, contemporâneos ou mais jovens, e tantos mais jovens, dos anos 90, da viragem do século, de hoje, que estão aí, na Bienal, como estão na Festa do Livro, no Palácio de Bolém. que estão aí, continuam a publicar, e é bom que venham aqui, à Bienal. Outros que publicam em português, vindos dos países irmãos, africanos, ou Timor-Leste, e sei que está aí a Paulina Chiziane, vencedora do Prémio Camões, que o há de receber, como Vítor Aguiar e Silva, como aquele que foi premiado anteriormente e ainda não recebeu, isto, para vos dizer, que estamos muito honrados, pelo convite para Portugal, aqui está. Porque quer dizer que, o Brasil e São Paulo, percebem, que Portugal, já não é, só nem sobretudo, o Portugal do passado, é o Portugal do futuro, é o Portugal da liberdade, é o Portugal da democracia, é o Portugal do pluralismo, em que é possível haver um presidente de direita com governo de esquerda, é o Portugal da juventude, é o Portugal da nova literatura e da nova cultura, e é o Portugal que gosta de vir aqui, porque sabe que se a língua portuguesa é importante no mundo, é porque há muitos outros países, irmãos, que têm mais falantes, muitos mais falantes, mais leitores, e maior projeção nesse mundo, e dentro deles, composição proeminente do Brasil. O Brasil é uma potência, e é uma potência porque é uma potência cultural, é evidente também o é, porque é potência noutros domínios, mas eu prefiro falar, da importância da cultura, porque o Brasil é uma potência cultural, há muito, muito, muito tempo, cultural imparável, o que se publica de autor brasileiro, na ciência, na tecnologia, no ensino, na pedagogia, e tem projeção em todo o mundo, em todas essas áreas, mas mais a ficção, e mais a poesia, e mais o ensaio, e mais a biografia, e mais as memórias, e mais tudo, porque o Brasil tem tudo na literatura, que é próprio de uma potência. Eu sei isso, não apenas porque meus pais aqui viveram, já meu avô tinha vivido, porque meu filho aqui vive, está ali alguns, não sei onde é que está, bom, já descobri, porque uma das minhas netas aqui vive, mais, é brasileira, porque realmente, quem aqui vem, quase ano após ano, durante muito tempo, agora, aqui a São Paulo, quatro vezes, em seis anos, sabe aquilo que o Brasil é, e é imparável, e quando a cultura é imparável, os povos são imparáveis, e são os povos que escrevem a história. É evidente que os líderes são importantes, mas os povos escrevem a história. em Portugal, na ditadura, quando o povo português decidiu rejeitar o que havia, votou, imigrando, votou partindo para a Europa e para o mundo, e partiu um milhão dos dez milhões de portugueses, era o começo do fim da ditadura. Os povos têm esse papel fundamental, e os povos com mais cultura, são mais povos, são mais pátrias, são mais fortes, são mais universalistas, como esta Orquestra Refúgio, que é um retrato daquilo que o Brasil é, e que Portugal também gosta de ser, que é acolhimento de refugiados e de migrantes. Não há portugueses puros, como não há brasileiros puros. Somos todos cruzamento de todos, e temos honra em sermos cruzamento de todos. Isto é uma lição. própria de sociedades cultas, avançadas, progressivas. E era isto que vos queria dizer. Fui educado para amar livros. Vou amar livros até ao final da vida. Vai ser uma das paixões da minha vida. E quando terminar, é para mim mais importante ser recordado, como alguém que amou apaixonadamente o livro, e alguém que foi apaixonadamente professor, do que o ter sido membro do governo, responsável municipal, Presidente da República. Tudo isso é muito importante e é uma responsabilidade cimeira. mas é transitória. Nós somos transitórios nas funções que exercemos. E por isso vivemos essas funções com desapego e com humildade. nós servimos causas maiores. A causa da pátria, sem dúvida. A causa e as causas internacionais, sem dúvida. Ainda ontem, ainda ontem, há menos de 30 horas, eu presidi em Lisboa, com o Quénia, a uma conferência internacional sobre o clima e os oceanos, com 159 países, preocupados com uma grande causa da humanidade. Pois uma grande causa transversal a todas essas é a cultura. E na cultura, o livro. Viva a 26ª Bienal de São Paulo. Viva o livro. Viva a cultura. Viva a liberdade. Viva Portugal e o Brasil.